E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Adam Heart Rapaziada, mano, hoje eu voltei aqui pra casa De surpresa, mano Assim como eu fiz com a minha mãe Nesse último vídeo que eu postei aqui Velho, do nada eu tava em São Paulo Peguei um voo, vim pra Londrina Apareci na casa da minha mãe de madrugada Tipo, de noite, tá ligado? E velho, eu fiz uma surpresa pra minha mãe Tando aqui em Londrina de volta E hoje eu vou fazer a mesma coisa com meus amigos Eu tô aqui em Londrina, já tô aqui em casa Ninguém viu que eu cheguei aqui Rapaziada, o meu Camaro Tá aqui, tipo, intacto, tá ligado? Tipo, perfeito Eu realmente espero que ninguém tenha andado Com ele e dão do rolê, mas também se tiver andado Não tem problema nenhum Mas é o seguinte, eu acabei de chegar aqui Mandou tudo com minhas coisas Eu percebi aqui, ó, que aqui o chão Tá sendo lavado e não tá as motos Aqui, eu já vi isso Os capacete aqui em cima Eu tô ouvindo a voz dos moleque bem aqui, velho Vou fazer o seguinte, eu vou aparecer aqui E, mano, olha lá os moleque ali, velho Olha lá, eles tão tudo ali, mano Eu tô dentro de casa, velho Ele tá aqui Mano, eu não sei o que eu faço Eu não sei se eu chego lá, hein, mano Eu não sei se eu chego E, tipo, falo E aí, rapaziada? Cheguei! Tá ligado? Eu acho que eu vou fazer isso, mano Eu vou fazer isso Rapaziada, vamos fazer isso, então Vou levantar a mala Olha, eles estão ali Eles estão ali Cheguei, rapaziada! Na moral, eu cheguei, mano Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Oi, 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 oi Mano, vamos comer assim Mano, vamos miriscar pra ver se é de verdade É, meu E aí Não tô acreditando, mano Mas o que você vem fazer aqui? Ué, mano, volta aí Vai embora? Sério? Mas já tem gente morando no seu quarto Não é? É mesmo, seu quarto foi A gente tá todo mundo dormindo lá Eu sabia que nem ia aguentar, mano Mano, você não é amigo? Não manda? E se não é assim ninguém aqui? Mano, eu vim, tá ligado? Mano, que sorte que ele tá fazendo reunião ali, mano O que ele falou? Eu queria saber, eu queria saber Você não mora mais aqui não E pra você morar você tem que ir no mercado comprar uma carne Uma coca É, o vídeo da 19 horas hoje É o Léo fazendo churrascão, né, mano? Não, mas o vídeo é voltei pra pegar as coisas e vazar de novo Ou já voltei pra ficar? Não, voltei no aplicar Mudo o assunto do churrasco nosso Mano, vamos falar desse aqui Mano, tô aqui, miado Sabe o que me consumiu assim? O que? Os vídeos Não é os vídeos que eu vou fazer Fica comigo, né Mano, foi um vídeo que fez manalha de saudade, mano Mano, você foi ficado pela aranha, mano Não foi, mano Uma aranha não ficou direito, então, mano Porque o Roma foi e nunca mais mortou Voltei aqui Eu não tô entendendo nada, mano Parece que eu tô em Nárnia Mano, rapaziada, eu tô de volta em casa Não, eu vim pra ficar Não, eu vim pra ficar Eu voltei aqui, ó Você veio embora? Não, eu fui Mano, eu não tô entendendo nada, mano Não, calma, deixa eu explicar Vai, vai Fala Eu voltei de surpresa Tipo, eu não avisei vocês Senão você ia ficar muito chato, tá ligado? Eu falei assim, ó Eu vou Eu vou só aparecer em casa Quero ver a reação de todo mundo Mas você não vai morar mais em São Paulo Não, eu não vou Existiu? Falei? Eu falei Quem assistiu o vídeo? Eu falei Eu também falei Não, o Thiago, mano, ele falou com as simples e sinceras palavras Tipo, eu sou um pai Ele falou assim, ó Eu já moro fora Eu já moro com a minha esposa Eu tenho filha Eu já sou adulto E, velho, isso tudo é muito para a sua idade Ele falou que eu, tipo assim, queria morar sozinho Eu não sei de mulher É, eu falo que eu sou mulher que é responsável Só não vou dar um... Tá ligado? Por que você tá rindo aí, tem dois aí? Você perguntou assim Sabe o que me consumiu? O que? Eu falei Falei, a Nath, ele tá zoando, meu Falei, a Nath não te consumiu, meu? Não, mas é um bagulho que foi errado Não, eu acho que foi um bagulho que foi errado Porque eu não soube explicar Por que a minha família, meus tios, tudo É de São Paulo Tá ligado? Gente, ó A Nath é a família de lá daqui É, mano E eu que arrastei ela para São Paulo E o povo entendeu que ela que tava me levando pra lá Só que fui eu que levei Aí foi um bagulho É Então é isso que acontece Mas, mano, tô de volta Tava com saudade de vocês Não, mano Por que eu voltar aqui? Por que eu ia chegar a sexta ali? Mano, eu gravei um vídeo Vou falar a verdade Depois dá uma olhada no seu quarto Ver se tá tudo lá Porque eu não sei de nada Porque fizeram um vídeo pegando todas as coisas Mas não vou falar que foi ontem de ontem de ontem de ontem Foi eu Rapaziada, mano, estou de volta em casa Meu Deus do céu Quando eu fui pegar lá só tinha água na geladeira Vocês já comeram tudo as coisas, né? Mano, tô de volta, rapaziada Tô muito feliz Tipo assim, foi do nada, tá ligado? Eu tô aqui E, mano, tô feliz, velho Na moral, tô muito feliz Eu acho que vou ter que passar um tempinho conversando com meus amigos Tipo assim Falar sobre o que aconteceu O que aconteceu das coisas Que não vai acontecer E que vai acontecer E que não vai Mano, eu quero saber tudo o que aconteceu aqui na sacada Tá ligado? Enquanto eu tava fora Quer pular na piscina pra voltar com tudo? Será? Agora, né? Do jeito que você tá Ah, não, assim do jeito Você viu, então, mano? Por quê? Ah, para Ô, eu levei uma tempestade na vinda, mano No avião? No avião, você viu? Mas eu não sabia que você tava Vindo pra cá A gente tava vendo tipo outra viagem, né? Mais fulão extra Não, mano Eu sabia que eu ia voltar, mano Eu posso falar, velho? O quê? Você se arrependeu, você se arrependeu? Ah, mano, não foi o que eu esperava, tá ligado? Foi uma experiência nova Uma coisa que eu precisava Eu falei no vídeo Você reviu lá Falei assim, mano Eu acho que você precisava de uma vibe nova Isso Mas você vai acabar percebendo que sua vibe é aqui Isso, isso Foi, foi Falou certo É, obrigado Aham Todo mundo, mano Um dia vai chegar Mano, vou querer fazer uma viagem Eu acho que vai, tipo, chegar Não, não, mano Eu já casei Já vi o que fazer Você já tá fudido, já Você já A aranha já cravou as unhas aqui A aranha minha já até engravidou Nasceu Ah, querido de uma aranha Ah, querido de uma aranha Ah, querido de uma aranha Tá vendo? Mas tá vendo? Tá vendo? Tipo, você tem uma namorada Você não queria passar um tempinho com ela? Mano, você já viu que nasce essa casa Só vê o pelo do saco do rei E o pelo do saco do rei Nunca vi Nunca vi? Tá falando? Preto fosco Não, tipo, só vê homem Homem na casa Ó, o Renato vai ter um pequeno corpo Pelo, mas eu me depilo Ah, beleza Aí depois eu coloco assim na cabeça Mas tá ligado? Tiago, ó Você que tem Você é casado e tem filha Você 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 que tem Casado e tem filha Você não tem uma vontade de viajar com a Tamires? Eu quero fazer isso mais do que tudo Aí, viu? Você queria um ambiente diferente É, eu queria um ambiente diferente com a minha namorada, tá ligado? Tem o Troia Tem o... Sai daqui, né? Se eu digo que vocês casarem e arrumarem uma filha, vocês vão ver É a melhor coisa do mundo É, mano, eu ia arrumar uma filha lá em São Paulo Ah, brincadeira Ah, mano Você nunca ficou tanto tempo com a sua namorada assim Então, foi a primeira vez Foi a primeira vez Mas eu vou parar Num relacionamento, pelo menos eu acho muito massa, tá ligado? Tem que ter a saudade, mano E o, mano, eu vou contar pra você Você tem saudade até dois meses? Quando eu namorava, quando eu namorava, em vários meses Quando eu namorava, a gente só terminava quando tava de férias, mano, todo dia vendo a mesma cara Dela me blagou Olha o Thiago Thiago vem pra cá que eu não aguento mais ver ela É Ela tá vindo pra graça a Deus aqui, coitada Tadinha Mano, coitada, tá vindo pra aguentar o Thiago Mãe, é uma parada, a gente não injura o nosso amigo, né? Não, mano, porque os amigos sem mancada Eu também me ajudo a minha trouxa Eu não sei como, mano, sem mancada É por isso que a gente se dá tão bem É porque é amizade É, porque é amizade É, filho É, filho É, tá vendo? Mano, tá feliz, né? Tô Meu amigo, tô feliz por ter voltado pra casa Eu tô sem reação, tô aqui parada Eu tô nem, mano, eu tô sem reação Quando eu cheguei ali, eu não sabia o que eu ia fazer É, filho Volta, né? Não, não vou voltar Capitão é o Dani Russo, chega com a malinha, vem, vamos voltar Vou voltar Ô, Dani, ô, Dani Ô, Dani, hora de roubar o meu menino, Dani Ô, vem pra cá, vocês, vamos passar uma semana aqui Ô, vamos fazer um apelo pra Dani e o Cris vim pra cá, mano Dani Russo e Cris, vem pra cá, tem um quarto pra vocês Tem, mano Tcheco, Tcheco, não corta ali Mano Tomar o Narda Mano, já fecha uns shows aqui, tá ligado? É, já faz uns shows aqui pra cá Já fala com o contatante que eu falo com vocês Meu amigo Mano, então aqui, ó O apelo pra Dani e o Cris vim aqui na casa Conhecer tudo Brota Tem moto de grau, tem moto de pequena Tem moto mais pequena, tem moto maior Meu prequito, o que tá fazendo aqui? Meu prequito Quem pegou? Eu peguei Sua irmã trouxe de manhã Meu amigo, o prequito Vem cá, bebê Oi, prequito Piquito E agora tem o prequito Mano, tô com saudade dele, hein? Mano, vai olhar o seu quarto, ele tá com saudade do seu quarto Não, não, não Se bagunçou Eu acho que sim Eu acho que Viu isso aqui, eu vou conversar um pouco Vamos, vamos Se tiver alguma coisa maior não, fica bravo Vocês comeram tudo minhas coisas no quarto? Ah, eu só tinha água quando eu fui lá Rapaziada, mano Peguei o prequito, peguei minha mala Sério Quero ver muito como tá meu quarto Esse moleque parece que bagunçou tudo lá Vamos subir E aí, prequito Como que você tá? Mano, meu quarto Rapaziada, meu quarto Vamos ver Tá uma bagunça, parceiro Uma bagunça, velho Olha isso aqui Triquitinho, fica aqui na cama Velho, olha a bagunça que os moleques deixaram no meu quarto, velho Cê é louco Vamos abrir aqui a geladeira, ó Comeram todas as minhas coisinhas, velho Nossa, eu tinha tanto salgadinho Só tem um agora Cês vão me pagar Cês vão ver Rapaziada, mano Estou aqui no meu quarto Meu verdadeiríssimo quarto Mano, tô muito feliz Mano, eu tô no meu quarto, tá ligado? Cê é louco Eu acho que eu fiquei muito tempo fora, tá ligado? Fiquei muitos dias fora de casa E, mano, agora que eu tô de volta Eu quero voltar com tudo, tá ligado? Eu tenho tantos projetos Tantas coisas pra fazer Mano, eu tô feliz pra caramba De ter voltado pra casa E eu acho que não tinha a reação melhor Pra ter pego, tá ligado? Acho que de surpresa, assim Foi muito mais legal Do que se eu tivesse contado pra eles Que eu estaria voltando O que que vocês acham, mano? Deixem nos comentários aí Se isso foi o melhor a se fazer Ou não Mano, tô muito feliz De ter voltado pra casa Tô, mano De verdade Curti pra caramba, tá ligado? Eu consegui fazer todas as minhas coisas Que eu tinha pra fazer em São Paulo Os tratamentos de dente Arrumar minha câmera Tá ligado? Levei minha namorada comigo Pra passear comigo Pra gente ter uma casa junto lá Acabou que não dando certo Mas a gente ficou junto Na casa da Dani Então, mano Isso que importa Eu curti de verdade Curti muito Igual eu falei com o Renato Lá embaixo Mano, é uma experiência nova Falei com o Thiago também Bom, seguinte Acabou a bateria da câmera Bem rápido demais Mas já troquei Já tá tudo certo Eu tava falando com o Thiago E com o Renato Tipo, se assim O Thiago já tem uma vida de casado Tá ligado? Então Ele sabe o que tá falando Só que eu falei assim Renato e Thiago Se vocês tivessem uma menina Tipo assim Vocês nunca saíram junto Nunca viajou junto Nunca fez nada junto Nunca teve uma casa só pra vocês junto Se vocês fossem viajar Tá ligado? Não seria uma experiência nova na sua vida? Aí tipo Todo mundo me entendeu Tá ligado? É as coisas novas Eu só fico aqui Tipo, no meu quarto Fico lá fora E fico com os bagulhos Tipo Eu queria algo a mais E lá em São Paulo Eu não encontrei esse algo a mais Tá ligado? Tinha mais coisa a fazer Tinha mais rolê Era coisa Tipo assim Era o shows Tá ligado? Era legal Foi legal pra mim Mas mano Nada melhor do que estar na sua própria casa Tá ligado? Pra mim Eu acho que isso já Já basta Já Já Mano Eu amei São Paulo Mas mano Muito melhor a nossa casa Certo? Então rapaziada Voltei pra minha casa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou mano Deixe um like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou Valeu Falou Fui rapaziada Tô de volta moleque Dois Tô 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 Tô